Noite escura sem luar, triste brisa cai Em minha alma a solidão, fria sombra faz Se esta noite não se vai do meu coração Sinto a vida me passar, fria e sem amor Mas vejo em mim a vida transformar Vem Jesus o sol e traz a luz O dia vem e vai ficar A noite não vai mais voltar Amanheceu no coração, chegou Jesus Amanheceu no coração, chegou Jesus Amém 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 Amém